A questão étnico-racial vincula-se, então, ao próprio processo de construção desigual de nossas cidades que reproduzem um modelo desigual e discriminatório da nossa formação societária. Os indicadores sociais, mortalidade, ensino, saúde, acesso a espaços de poder institucionais, políticas públicas, cultura e mercado de trabalho, ainda hoje, mostram que pessoas pretas encontram, sim, desvantagens de acesso e recursos e bens. O IBGE mostra que 75% da população preta no Brasil vive em situação de pobreza, mesmo que esta seja a maior parcela da população, cerca de 54,9%. Essa população corresponde a 64% dos desempregados no Brasil e o nosso sistema carcerário é composto majoritariamente por pessoas pretas, cerca de 66,7%. Por isso, não tem como falar de democracia no Brasil sem que o racismo não faça parte desse debate público. Devemos ter consciência desse problema e criar políticas nos espaços de poder que ocupamos para que o combate à desigualdade racial seja efetivada. Quando se admite a existência do racismo, cria-se automaticamente a obrigação moral de se agir contra ele, pois a negação é essencial para a continuidade dessa forma de opressão.